E aí E aí E aí E aí E aí Agora verde enche o peito de bate pai E aí Hoje aqui hoje é 12 11 E 2022 E verde por cá Agora me fui E o peito de bate pôs armado E aí 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 Cuida, cuida Mais uma vez E aí E aí E aí E aí Valeu, bom dia, bom dia.